O falso entregador já está parado, aguardando a vítima descer do carro. O corretor de imóveis sai meio desconfiado, mas ainda assim cumprimenta o bandido e segue a caminho de casa. Ele olha para trás enquanto o criminoso manobra a moto, mas não tem o que fazer. O ladrão ataca já com a arma em punho. Ele rapidamente foi a meu encontro e sacou a arma, pôs na minha cara e falou que se eu não desse o anel, a corrente, o relógio, ele me atirava na cara. O roubo acontece por volta do meio-dia em Taboão da Serra, na Grande São Paulo. O criminoso a todo momento ameaça atirar. Vai, mano, dá logo, mano. Vai. Você está brincando. Vou te dar um tiro na sua cara. Você não acredita? Mas não tem, não tem. Aí começou a querer arrancar a minha aliança, aí olhou para o meu pescoço, puxou a minha corrente, olhou para o meu braço, dá esse relógio e eu tirei dele na mão dele. O homem não estava com o celular no bolso. Fato que irritou o bandido. Cadê o celular? Não tem, não tem. Vai, mano, eu vou te dar um tiro. Está brincando. Veio um pensamento de que ele podia ter mais um pouco de nervoso e errar o dedo e, nesse errar o dedo, ele puxar a arma e poder me matar, né? Porque ele ainda engatirou a arma, fez um barulho nela, né? Depois do assalto, o ladrão volta para a moto e foge. Datena, o falso entregador que levou o relógio e uma correntinha da vítima, foi preso no mesmo dia. Ele estava com o revólver calibre .32 usado no crime. A polícia informou ao corretor de imóveis que havia apenas uma bala no revólver, o que pode ter evitado que o criminoso atirasse. Se tivesse muita bala, ele podia descarregar alguma em mim. Uma só, ela achou que, para ele, não valia a pena. E com essa uma bala, ele saiu roubando mais gente.